Olá! É um molhinho de pizza Vocês viram que logo eu peguei o soro Aí do soro coloquei aqui dentro Pra me ajudar com o molho da pizza Aí o molho da pizza a gente coloca aqui nessa ração Tá cheiroso Isso Vai ficar assim, ó Tinha uma raça molhada pra elas Então mansão E aí Vamos lá. Vamos lá. Essa ração aqui é bem especial, é para os filhotinhos de mini, que a pessoa dá depois dos 30 dias. E a gente foi lá para a loja do, só para comprar essa ração. Ela é bem docinha e super cheirosa. Vamos lá. Aqui as meninas estão quase me atacando. Quero comer, lógico, assim, no cheiro da comida. Estou esperando o Paulo Sérgio entregar ali a vassoura e a pá para mim começar a fazer a higiene aqui. Eu dou comida à menina e já aproveito que ela está distraída e dou comida aos filhotinhos. Vou te dar assim, véi. Está o gogol, aqui está a ração e as meninas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa, eu também tava assalhada, tá? Opa, 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 o Agora a mina é linda também Olha o tamanho dela E eles já pegaram Já pegaram a ração E estão no gogó Aí essa semana, quinta-feira Eu estou apartando ela E a mina vai viajar A gente fez negócio de mina A mina vai para as alagoas Vai ir para Dudu, meu amigo Dudu Aí vocês do canal estavam preocupados Com a questão dela Gente, ela ainda vai ser matriz Ela vai ter Várias matrizes com ela, né Paulo? Ela vai para o plantel de quase 200 animais Agora ela pode parir Ela pode parir 21, 30 O que ela quiser Vai ter um monte de papas para ela E vai ficar os frutos dela aqui no sítio, né? É Esse lote aqui dela só tem Quantos machos, Paulo? Ficar dois Dois machos O resto é tudo feio Eu vou tratar delas aqui Deixar chegar nos 50 dias de vida, né? É Para a gente ver o que acontece com esses filhos dela Eu acho que ela vai desenvolver muito agora Vamos desenvolver Porque agora eles pegaram a ração E pegaram o gogó Aí, ué É linda demais Essa marronzinha é linda Parece o pai Eu tinha uma gorda aqui que era bem gordona Que Era uma pilha trancuduroca Aquela que está lá no pé dos cometadores Parece demais com ela Né, Paulo? Aqui vai entrar mesmo Para mim deixar a pessoa de sair dela E está ela comendo mesmo Só entra que ela comendo, né? Ela fica no pé, né, Paulo? Ela está na ração ali, ó A ração que ela está comendo ali É cevada Trigo É Milho e farelo de milho O molho da pizzaria E está ali, ó Dá leite Está boa Boa E está bonita a mina A mina nem sentiu Também A mina não foi de nada, né? Não comeu tudo de boa, né, Paulo? Não comeu tudo de boa Agora está lindo Os filhos dela, eles falam Cada bichão Só tem três pequenininhos, mas Foram os menores que nasceram Dos 21 Ou os três menores E um abraço para o Naval É, meu amigo Naval e família Naval Um abraço, hein? Forte abraço aí, Rio de Janeiro Nós estamos devendo abraçar todo o povo, né, Paulo? É E hoje a mulher está sendo filmada, viu? Ela só filma, hoje está sendo filmada É, a gente trabalha aqui, eu trabalho por igual, meu povo Aqui, Paula Ela filma, ela faz também, aí, ó Essa A mini mesmo, meus filhotes É cuidado de Paula, aqui, ó A parte da maternidade Quem tomou de conta é ela Já está com a outra ali Já está botando ração para aquela Eu estou querendo aprender todos os dias Né, Paulo? Já estamos, já A gente apanha muito Ela é quem toma conta da parte da maternidade Depois que sai daqui Ela vai para o meu comando, né? É Depois dessa parte é bela aqui, ó Depois que ela me entregar eles Aí é o que eu vou fazer O manejo deles Que é para inicial, né? O pré-inicial ainda é com ela Agora o inicial já é comigo E eu vou fazer mais chique Ganhou lá embaixo Que ela vai ter trabalho, viu? Então, família A gente vai deixar aqui um abraço para vocês Um abraço bem grande para o nosso amigo Luiz Carlos Aprígio Que sempre está aqui Dando uma força para o canal Também a gente vai dar um abraço Aqui para o canal Criatório de Suíno Nordestino E já peço, por favor, para vocês Dar uma olhadinha nesse canal Que é top Um abraço também para Cícero Rony da Silva Um abraço bem grande mesmo Para meu sertão Minha criação Um canal também de Suíno Cultura Que sempre está aqui com a gente Um abraço também para o nosso amigo Francisco Freires Aqui pertinho de Santa Filomena Pernambuco Um abraço para o nosso amigo Edson Santana Aqui de Sartuba Alagoas Um abraço para o nosso amigo Felipe Que sempre está aqui com a gente Um abraço também para Júnior Branco Para Ronaldo Lino Lá da Bahia Também ele é criador de Suínos Um abraço também para Vandala Lima Do Ceará Um abraço bem grande para Luiz Carlos Eu já falei, viu Luiz? Um abraço bem grande Um abraço para o nosso amigo Van Van Um abraço também bem grande Para Lorinaldo Rodrigues Aqui de Venturosa, Pernambuco Estamos bem pertinho Um abraço para o nosso amigo Maico Borges Que sempre está aqui comentando Um abraço para Maria Ivonete E sempre comenta, viu? Oi Maria, mulher Um cheiro bem grande para tu, amiga Um abraço para João Paulo Alves Que sempre está aqui E chama, menino Um abraço também para Jair Martins da Silva Do canal JM Suínos Aqui de Casinhas de Pernambuco Um abraço para Guilherme Lemos Bem grande Ele é de Vitória, de Santo Antão Um abraço, meu amigo Um abraço para Felipe Bezerra É seguidor aqui Rio Grande do Norte Eita, Glória Um abraço para nossa amiga Janaína Andrade, de Belo Jardim Um abraço para Francisco Ribeiro Que ama Suíno Futuro E sabe que é uma terapia Um abraço para Luzenildo da Silva Um cheiro bem grande Um abraço para Edivaldo Jesus Que gosta de nossos vídeos Um abraço para Nildo Silva Que está assistindo a gente E que adora suínos Um abraço para José Carlos Um abraço para o nosso amigo Silmar, aqui de Alagoas Um abraço também para Daniel Alves Que também ama criação Um abraço bem grande Para Cleito Guilhermes Que ele é aqui de Acover, Pernambuco Um abraço bem enorme Para Ramon Alexandre Que sempre está aqui em nossos vídeos Comentando, fazendo a diferença Um abraço aí para Francisca Liderneia Medeiros Do Rio Grande do Norte Um abraço bem grande também Para Paulo, Roberto, Gonçalves e Silva Nosso amigo Que sempre está aqui com a gente Um abraço super especial Agora chegou nosso amigo Ele vem trazer um sura aqui na granja O Paulo Sérgio está ali Tendo negociação já online Olha, o Paulo Sérgio Olha, vê só O trabalho dá até assim Aqui, ó Olha, o bicho cresceu E aí, meu povo Estou aqui atendendo vocês aí Mandando um vídeo para um cliente da gente Que adquiriu esse duroco Com o Pietran O Felipe Lá de novo vem na lagoa Eu estou aí para levar o bichão para ele Bora, Felipe Vamos cuidar, rapaz Cuida, cuida Sexta-feira, hein E agora, Paulo Sérgio E é isso aí, meu povo Agora você escuta Compartilha Ative o sinal de notificação E esse aí foi o vídeo